Boa tarde a todos. Iniciaremos agora mais uma sessão de moção de aplauso ao delegado doutor Ricardo Silva Dias, pela sua trajetória e desafios vencidos à frente de uma das divisões mais importantes da Polícia Civil, a Divisão Especializada de Investigações Criminais de Bauru, DEIC. O autor da homenagem é o vereador Miltinho Sardim. Por favor, vereador. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes, senhores vereadores, pessoal que se encontra na galeria, que veio prestigiar o nosso querido doutor Ricardo, doutor Mourão, seja muito bem-vindo. Doutor Ricardo, o diretor maior, o Valentim, enfim, o Ribas. Ô, Ribas, tudo bem com você? Enfim, é um prazer muito grande estar fazendo essa homenagem ao doutor Ricardo, um amigo, na verdade, que eu tive a oportunidade de conhecer quando o doutor Mourão recebeu a nossa homenagem aqui da casa também. E eu estou muito contente, eu queria agradecer a todos os vereadores, porque eles foram unânimes na assinatura. Na verdade, a gente fica até meio com medo, mas eles acho que tiveram medo do senhor, viu, doutor? Porque não ia deixar passar, não. Eu vou fazer a leitura da moção 93 barra 22. Sr. Presidente, Ricardo Silva Dias, filho único do diretor de escola aposentado, o senhor Wilson Souza Dias, e da professora aposentada, Terezinha de Andrade Silva, em memória. Ricardo morava com sua família, nós da cidade, frequentava o baque, praticava natação, futebol e até saltos ornamentais. No local, também fez amigos que ainda cultiva. Estudou direito na IT, mas nunca teve inclinação para advocacia. Paralelamente, o amigo Carlos Alberto Fázio Costa, que já foi chefe da Polícia Federal local, na época estudava na sala da faculdade e estimulou a prestar concurso tão logo se formasse, e assim o fez, passando no concurso para delegado. Não havia um desejo consciente de ser policial, mas foi lembrando das suas brincadeiras de infância, a favorita polícia e ladrão, é que a vontade foi surgindo. E mais, nunca aceitou interpretar o criminoso nas brincadeiras. A curiosidade sempre fez parte da sua personalidade, e por isso, a investigação sempre foi o seu combustível. Em julho de 92, Ricardo foi designado para o cargo de delegado, inicialmente em Santos, onde trabalhou como plantonista. Em 94, conseguiu uma transferência para Reginópolis, cidade do meu pai e da minha mãe. Passados quatro anos, assumiu como titular em Havaí, ficando por apenas dez meses nessa delegacia. Entre 99 e 2005, atuou em Pirajuí, voltando em seguida a assumir a Delegacia de Investigações Gerais de Bauru, a DIG. Pois da DIG foi para a Delegacia de Investigações sobre Entorpeiscentes, a DIG, ficando até 2015. Quando assumiu a Seccional de Jaú. Em agosto de 2019, voltou para Bauru, para chefiar a Seccional, e nesse mesmo ano, tornou-se diretor da Divisão Especializada de Investigações Criminais de Bauru, o DEIC, que abrange a primeira DIG, a segunda DIG, o Grupo de Operações Especiais, o GOI, e a terceira Delegacia de Homicídios, além do setor especializado de combate ao crime de corrupção, crime organizado de lavar de dinheiro, o SECOD. Seu maior desafio à frente do DEIC é combater o crime organizado em todas as suas modalidades. Sem dúvida, é um profissional que exerce suas funções com maestria e excelência. Diante do exposto, oferecemos essa moção de aplauso ao delegado Ricardo Silva Dias, pela sua trajetória e desafios vencidos à frente de uma das divisões mais importantes da Polícia Civil, a Divisão Especializada de Investigações Criminais de Bauru, o DEIC. Sala Benedito Moreira Pinto, 12 de setembro de 2022. Assino o vereador Milton César de Sousa Sardin. Agora, com a palavra, o homenageado. Excelentíssimos vereador Guilherme Biel Cardoso, presidente dessa Casa de Leis, a pessoa a qual eu cumprimento todos os excelentíssimos senhores e senhoras vereadoras aqui presentes. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo Lídio de Paula Martínez, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior, da NT4, a pessoa de quem eu cumprimento todos os meus colegas policiais aqui presentes. Minha família, meus tios, Arlindo e Cidinha Sáve, minha madrinha, Maria Antônia, meus grandes amigos que aqui se encontram, Paulo Sérgio, Josué, meus amigos da Polícia Militar, Tenente Coronel Valentim, Tenente Coronel Fábio, tantas pessoas que aqui se encontram hoje e me dão a honra e a alegria de poder estar comemorando 30 anos dedicados à missão constitucional da Polícia Civil de São Paulo. Confesso que, ao ouvir a leitura da moção pelo vereador Miltinho Sardim, eu quero agradecer imensamente a V. Exª pela propositura da moção e pela aprovação unânime de todos os vossos pares. Eu tenho 57 anos de idade e 30 anos de atividade policial. Ou seja, mais da metade da minha vida eu dediquei a atividade e a missão de investigar crimes. Eu costumo dizer aos meus colegas, e eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial a todos os meus colegas que aqui estão presentes. E, se me permitem a brincadeira, lembrando bem, não foi ninguém convocado, todo mundo foi convidado a vir. Vieram por esponte própria. Mas, essa homenagem, na verdade, eu me considero apenas e tão somente um vetor dela. A grande homenageada é a minha instituição, é a Polícia Civil de São Paulo. Se não fosse a existência dela, eu não estaria aqui. Eu não teria completado 30 anos de carreira no último dia 28 de julho. E, ao longo dessa trajetória, eu não teria conhecido os senhores e as senhoras. Tudo o que eu sou, tudo o que eu me tornei enquanto profissional, eu devo a muitos dos meus colegas que estão aqui nessa sala. Atividade policial, assim como na vida, a gente não faz nada sozinho. Nós precisamos de apoio, de sustentação. E muitas pessoas que estão aqui nessa sala estiveram ao meu lado nos momentos alegres, em alguns momentos difíceis, em alguns momentos tristes. Mas, fundamentalmente, com os senhores, eu me tornei o profissional que eu sou hoje. Eu queria fazer um agradecimento muito especial a duas pessoas que estão aqui. ao doutor Marcos do Arrajo Mourão, que foi a pessoa que primeiro acreditou que eu podia sair da atividade FIM e vir para a gestão, e poder usar a experiência que eu angarihei na atividade FIM para poder auxiliar e ajudar os meus colegas a desenvolver da melhor maneira a atividade de cada um. E ao doutor Ricardo Luiz de Paula Martínez, hoje diretor do departamento do Denter 4, pela confiança que tem depositado no meu trabalho, por me permitir continuar exercendo a função de delegado divisionário da Divisão Especializada de Investigações Criminais, que eu assumi em fevereiro de 2020, com muito orgulho, com muita honra. Então, a palavra é... A única palavra que me vem à cabeça é gratidão. Gratidão por tudo que eu vivi, gratidão por tudo que eu conquistei, gratidão a todos vocês que me auxiliaram, que me ajudaram. Com vocês eu aprendi tudo o que eu sei, e eu espero que, enquanto Deus me der saúde, e enquanto eu continuar acordando todos os dias para exercer a minha atividade, mantendo o mesmo brilho no olho que eu... tive na primeira delegacia onde eu entrei, em julho de 1992, eu espero continuar ajudando a minha comunidade, continuar prestando bons serviços na área de segurança pública, e continuar atendendo os anseios da sociedade bauruense e de região, que eu sei que são muito grandes, é uma área muito desafiadora, todos os senhores sabem. As dificuldades a gente não precisa nem ficar enumerando aqui, porque elas são muito conhecidas. Frisar que o trabalho que é feito aqui em Bauru muito se fala, às vezes, das questões corporativas, mas é bom frisar que aqui em Bauru, na sede de Bauru, eu estou desde 2005, ou seja, há 17 anos, então eu não poderia finalizar, não poderia deixar de falar antes de finalizar, do relacionamento construído entre as forças de segurança pública aqui, do relacionamento de irmandade, de respeito, de fraternidade que existe entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, agora a Polícia Penal também, nós procuramos fazer um trabalho integrado, procuramos conversar bastante, e eu acho que isso, essa integração, ela é fundamental no exercício da nossa atividade, e só traz benefícios a todos, independentemente do modelo posto, o que nós precisamos é nos esforçar ao máximo para entregar aquilo que a população espera da gente, então, muito obrigado mais uma vez, é uma honra que eu, sinceramente, eu não consigo descrever, a honra que eu estou tendo hoje, depois de 30 anos de atividade policial, e encerrar dizendo, viu, vereadora Chiara, que olhando a senhora, eu me lembro da minha primeira professora no Liceu Noroeste, a dona Marli, lá atrás, no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, as lembranças são muito grandes, eu espero que ela esteja bem, e leve um afetuoso abraço meu a ela, a recordação dos meus professores desde o início da minha carreira, infelizmente, duas pessoas muito importantes não podem estar aqui hoje, como mencionado pelo vereador Milton Sardim, o senhor Wilson Sousa Dias e a dona Terezinha de Andrade Silva Dias, os meus pais, a quem eu devo tudo, a quem eu devo o que eu sou e o que eu me tornei, pelos valores que me ensinaram, e se hoje eu estou aqui, é exatamente porque eu cresci numa família onde houve muito amor, muito respeito, e princípios, e desses princípios eu nunca abri mão, e é exatamente por isso que cheguei até aqui. Então, desculpem ter tomado o tempo do senhor, e se me alonguei, muito obrigado pela homenagem, a maior honraria que eu já recebi na minha trajetória profissional, e tenho certeza que ela vai estar guardada, não só fisicamente, em algum lugar importante, mas ela está marcada no meu coração, enquanto vida eu estiver. Muito obrigado a todos. Parabéns, doutor Ricardo, dou por encerrada essa sessão de moção de aplausos, só ia pedir para o doutor Ricardo ficar no lugar, e os convidados aqui no lugar, que os vereadores vão passando. Então, vamos lá. Obrigado.